O lanche do cabe da batalha. Olha lá! Até que enfim, Zigueira se movimentou. O pau quebrou, a galera tem noção. O Zigueira tá olhando o negócio ali. Opa, chegaram nas costas! Zigueira caiu! Caiu, Zigueira caiu! Caio todo mundo tomando o cu. O pau quebrou, é isso aí. Já tomaram no cu. Pra jogar que nem puta, é pra se fuder, meu irmão. Os caras tão aí, quem tá o ônibus, o ônibus tá vivo. Tomaram no cu, é sozinho, é isso aí. Tomaram no cu, acabou. Para que é isso, caralho! Jogo de homem! Gente jogando! Team filho da puta, eu vou mandar uma mensagem pra esse Hulk agora, meu irmão. Vai tomar no seu cu, meu irmão. Vixe, vai tomar no seu cu. Que time bosta do caralho vocês são, velho? Caralho! Eu passei aqui 5 minutos da minha vida vendo você na porra de uma sala sem fazer pica nenhuma. Um viado olhando pra porra do mapa. Um corno olhando pra pet. E outro filho de rapariga pulando pra ver se vi alguém. Tomaram no cu no primeiro encontro morreram. O cara acabou de morrer aqui, o Raffild. E o pau tá acabando aqui. Calma que a narração tá acontecendo. Vai tomar no seu cu, mineiro filho de uma puta. Calma, o pau da...